Olá amigos que acompanham o jogo mais assustador do YouTube The Conjuring House Bora para a próxima gameplay logo após a vinheta Continuando galera Estou aqui precisando de duas estatuetas Ouija para continuar com o procedimento lá do ritual Sei lá quem eu devo invocar ali Mas necessito das duas estatuetas Cheguei agora nesta sala com vários relógios Sei lá O que eu devo fazer com quatro ali Tenho quatro relógios aqui Que me dão a opção de alterar aqui os ponteiros Porém eu não sei o que eu devo fazer galera Eu mudo aqui Mudo, mudo Opa, já está ali o monstro Olha ele ali Ah, devo passar por trás Ah, consegui Milagrosamente consegui Esse infeliz aqui Ele pula e me pega Desculpa aí, dá licença Vou pegar aqui o negocinho Boa Tentei outras vezes Mas esse lazarento aqui Pula e me pega Ótimo Mais uma estatuetas Mais uma estatuetas para a coleção Eita Sai, sai demônio É demônio me perseguindo não Para salvar aqui Ficar Ficar livre do Da demônio que vem me perseguir Boa Continuando galera Falta apenas uma estatuetas Para dar sequência ao ritual Ouija Invocar não sei quem E ver o que bicho vai dar aqui O jogo está tenso Muito Olha o joguinho sinistro Toda hora parece um infeliz Numa capeta aqui Que é Bruta demais Coisa de louco Pronto Dá uma descansada Vou ter que correr muito E Que isso Vai assustar a sua avó Lazarento Calma aí Dá um tempo Não adianta eu correr agora Que eu vou perder tempo Levanta logo Gente, que susto Aí Bora Corre Isso Levanta Levanta e corre Levanta e corre Nem doido Corre que nem doido Corre Certa Pega escadinha Descer Isso Corre Não para Ah, moleque Consegui Boa Abre isso aí Faz preguiça Consegui Mais uma Estatueta Ouija Agora É uma parte Muito tensa Para mim, galera Embora que Antes Eu vou salvar o progresso Não sou besta Salva essa parada Salvar logo Isso aqui Porque É tenso Tem que passar Por isso de novo Já morri Algumas vezes Tentando recuperar Aqui Essa estatueta Tá, galera Por isso que eu já sabia Onde deveria ir Porque Eu já gastei Aqui umas Três horas Tentando solucionar Esses problemas Aqui Só esses duas Estatuetas De agora Já joguei Umas três horas Para descobrir Onde eu deveria chegar Ótimo Estou aqui Agora é inédito Para mim Não sei O que eu vou fazer Quer dizer Eu sei Que eu devo Usar aqui Mas Vamos lá Galera Vamos lá Galera Junto comigo Desejo Contactar O espírito De Edward Atkinson Hum Se eu te invoco Está entre nós Aldwin Eu te invoco Aldwin Indictas Que me acompanhem Espirituzinho Por favor Dá-me a senha Que estás aqui Senha A senha Do celular Olha Abriu Ferrou Ai Acenda Aquele cofre Creio eu Ai 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 Ferrou Não Não Precisa Mas Eu estou brincando Eudwin És tu Sim Não É papo Não Também Não Rapaz Que dificuldade Para encontrar Essa estatua Você não vai Falar comigo Repito Repito És tu Adwin Ai 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 Ferrou Começou a mexer Não 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 Pelo Jeito Yes Yes Or No Yes Oh My God Sim Graças Obrigado Por favor Acompanhe 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 vai, vai em frente amigão, por favor Helwine, necessito da tua ajuda Troll, 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 T aqui. Claro, também acho, amigão. Se eu soubesse que ia dar tudo isso. Tô pedindo desculpa, rapaz, por molestar. Tô te molestando. Te molestei, cara. Desculpa aí. Pode me ajudar. Só quero pedir uma coisa. Sacei aí, amigão. Valeu, amigão. Tem gente boa. Necessita essa fonte. Pode me dar o código, por favor. Não, cara. Pode ser ruim, cara. É, por quê? Por quê? Por quê? S. Jéss. X. 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 Ela. W. I. L. 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 B. Perdi umas letras e fiquei lá no... Bem desembado. Hum... Ferrou amigo. Eu sei que você entendeu ela aí. Ah! Ela está com fome! Ela está faminta! Mas eu te insisto, por favor Me dá o código Você tá de acordo? Vou ficar a noite toda aqui insistindo Pra você me dar esse diacho desse código Vai lá, vai, você é gente boa Oito Isso Nove Três Três Oito, nove, três, três Muito obrigado, Elvin Vixi, vixi, endoidou o troço Ferrou Vai mandar pra lua agora isso aí E ela Ela é ou está Vixi Ela está vindo Vixi, ela está vindo Vixi, não, não Deixa ela vir, não Por favor Vixi, vixi, esqueci o código oito nove três três de memória memória de frango é uma beleza olha lá viga oito nove três três a diferente aqui oito nove três três validar a moleque aqui já tem aqui a imagem da oficina opa tem alguma coisa um livro e ferrou tá tremendo tudo a quem tá chegando não o nome daqui sua bruxa não de novo não faz isso comigo não eita lasqueira parecendo a exorcista não exorcista é quem tira parecendo a demônio da exorcista a mulher você sabe que aqui é bruto e corre e aí e corre que a mulher bem-vindo o bicho vim para cá de novo e é pelo menos ela não tá aqui eu quero vir para cá isso mesmo não e isso já vou sair eu saí ali ótimo e a moleque e fecha a porta e fecha e isso agora que tô protegido a e pronto progresso salvo galera consegui hoje a meta de hoje que era encontrar as duas estatuetas e e ver a parada ouija lá agora tem que descobrir o seguinte eu tenho aqui uma nova fotografia e um livro e de acha vou ter que fazer com isso aqui só deus sabe vou aqui consultar minha bíblia vou começar a ver aqui e trago pra vocês na próxima gameplay muito obrigado galera por assistir até aqui se não é inscrito por favor se inscreva é difícil achar essas estatuetas ouija deixa aquele like porque meu é difícil fugir da capetona aí e aí ative o sininho de notificação para receber os próximos vídeos e deixe nos comentários o que está achando da série um forte abraço até a próxima gameplay fui o lasqueira esse símbolo aqui é uma beleza a 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